Carros até 80 mil reais em 2023. Eu sou o Netinho Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então galera, separei uma lista aí com 10 carros de até 80 mil reais. Então vamos lá para o carro de número 1. O carro de número 1, galera, é um Honda City 1.5 EX, 16 válvulas flex, 4 portas automático, aquele câmbio CVT, está na cidade do Rio de Janeiro, o ano dele é 2019, 2019, está com 55 mil quilômetros rodados, carroceria sedã na cor prata. Tá aí as fotos do Honda City, carrinho completinho, simplesmente muito top, tá galera? Ar-condicionado digital e ele está saindo, galera, por 78 mil e 900 reais. Vamos agora para o carro de número 2. É um Toyota Corolla 2.0 SHEI, 16 válvulas flex, 4 portas automático. Está na cidade de Blumenau, Santa Catarina, o ano dele é 2015, 2016, está com 74 mil quilômetros rodados, carroceria sedã na cor preto. Tá aí as fotos do Corolla, são poucas fotos, galera, mas já dá para ter uma noção aí do carro, tá? Uma interna zona diferenciada, o banco claro, o painel escuro ali, os detalhezinhos do friso. E ele está saindo, galera, por 78 mil e 950 reais, tá? Toyota Corolla, 78 mil e 950 reais. Vamos agora para o nosso carro de número 3. Carro de número 3, galera, é um Honda HR-V 1.8, 16 válvulas flex, EX, 4 portas automático. Está na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O ano dele, 2015, 2016, está com 70 mil quilômetros rodados, carroceria utilitário esportivo, combustível flex, né? Porém, ele tem um adicional aí de gás natural, na cor vinho. Tá aí as fotos do HR-V, painelzão completo, ele tem aquela luz cortesia no pé, né? Tá aí, galera, carrinho bem alinhado, tá? A frentezinha também bem alinhada. E está saindo aí, galera, por 76 mil 400 reais, tá? Honda HR-V, 76 mil 400 reais. É o câmbio CVT também, se eu não me engano, a Honda usa câmbio CVT nesse carro também, tá? Vamos agora para o carro de número 4. O carro de número 4 é o Nissan Versa 1.6, 16 válvulas flex, sense manual. Está na cidade de São Paulo, tá? Então, o ano dele é 2021, 2021, está com 20 mil quilômetros rodados. Carroceria sedã na cor azul, tá? E essa cor desse Versa é muito top, tá, galera? O carro está bem novo, bem inteiraço aí. As rodas é de ferro, com calota, a interna dele marrom. Olha que volante top, com a basezinha reta, né? E ele está saindo aí, galera, por 79 mil 990 reais, tá? Nissan Versa, 79 mil 990 reais. Vamos agora para o nosso carro de número 5. Carro de número 5, galera, é um Volkswagen Virtus 1.0 200 TSI. O combustível dele é flex, é um modelo Comfort Line, que é o top de linha, né? Automático, está na cidade de São Paulo. O ano dele é 2020, 2021, está com 49 mil quilômetros rodados. Câmbio automático, carroceria sedã na cor prata. Tá aí as fotos do Virtus. O carro também está bem inteiro, viu? Pouco rodado, rodinha liga leve, freio a disco traseiro. O banco tem aquele detalhe claro ali no centro e ele está saindo, galera, por 76 mil 880 reais, tá? Volkswagen Virtus, 76 mil 880. Vamos agora para o nosso carro de número 6. Carro de número 6, galera, é um Honda Civic 2.0 LXR, 16 válvulas flex, 4 portas automático. Está na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. O ano dele, 2015, 2016, está com 140 mil quilômetros rodados. Carroceria sedã na cor preto. Está aí o Civicão, galera, bem alinhado. O carro também muito bonito. Os bancos aí sem graves, sem rasgos, tá? Painelzão mais completo. Câmbiozinho CVT. Esse painel dele é muito top também. Versão LXR está saindo, galera, por 77 mil e 900 reais. Honda Civic LXR 2015, 2016, 77 mil e 900 reais, tá? Vamos agora para o nosso carro de número 7. Carro de número 7, galera, é um Toyota Yaris 1.3, 16 válvulas flex, XL Plus. É o Tec Multidrive. Está na cidade de São Paulo, SP. O ano dele, 2018, 2019, está com 79 mil quilômetros rodados. Câmbio automático, carroceria hatch na cor branco. Está aí o Toyotazinho Yaris. É um carrinho também muito top. Ele lembra muito o Corolla, né? Até em questão de design, de interno ali, ele lembra bastante o Corolla. Porém, é um pouco mais reduzido. E é um carrinho também muito bom, galera. Motorzinho top. É um carro que não vejo reclamações dele. Conheço várias pessoas que têm só pontos positivos, tá? E ele está saindo aí, galera, por 79 mil e 900 reais, tá? Toyota Yaris, 79 mil e 900 reais. Vamos agora para o carro de número 8. Carro de número 8, galera, é um Honda Fit 1.5 LX, 16 válvulas flex. Quatro portas automático, câmbio CVT também. Está na cidade de Salvador, Bahia. O ano dele, 2019, 2020, está com 10 mil quilômetros rodados. Carroceria hatch na cor prata. Aí, as fotos do Fit, segundo o anúncio aqui, 10 mil km rodado. O carro está zero, né, galera? Praticamente. Pouco rodado. Está aí as fotinhas dele na cor prata. Prata esconde muito, né? O painel ali já tem multimídia. Rodas liga leve. E ele está saindo, galera, por 79 mil e 600 reais. Honda Fit 2019, 2020, 79 mil e 600 reais. Vamos agora para o carro de número 9. Carro de número 9, galera, é um Chevrolet Cobalt 1.8 MPFI LTZ, 8 válvulas flex, 4 portas automático. Está na cidade de Santo André, São Paulo. O ano dele, 2019, 2020. Está aí com 33 mil quilômetros rodados. Carroceria sedã na cor cinza. Aí as fotos do Cobalt. Roda liga leve. Carro bem alinhado. Bem cuidado também. Traseirinha ali, aparenta não ter nenhum grave, nenhuma batida. Farol de neblina, farol de milho, como vocês preferirem. Aí o painelzinho dele, comando no volante dos dois lados, né? Tanto de som como do atendimento celular ali. Cruise Control. E ele está saindo, galera, por 79 mil e 899, tá? Chevrolet Cobalt, 79 mil e 899 reais. Vamos agora para o nosso décimo e último carro. Galera, separei para vocês uma caminhonete. Sempre faço isso nos meus vídeos, tá? Carro de número 10 é uma Chevrolet S10 2.4 LTZ 4x2 CD, 8 válvulas flex, 4 portas manual. Está na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. O ano dela, 2012, 2013. Está com 145 mil quilômetros rodados. Câmbio manual, como já foi falado. Carroceira picape na cor preto. Aí as fotos da S10 são poucas fotos que tem também. Mas já dá para ter noção aí do carro que é. Beleza? Então, Chevrolet S10, galera, está saindo aí por 80 mil reais. Chevrolet S10, 2012, 2013, 80 mil reais, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E ative o sininho de notificação para estar recebendo. Toda vez que eu estiver postando conteúdo, você receber em primeira mão. Gostaria de mandar um abraço aí também para o Paulo Braga e para o João Tavi, que assistem o canal, beleza? Valeu, abraço, até o próximo vídeo e fui!